Perigo na via. Dois ciclistas morrem em Guarulhos em 2018. Os dados são da Secretaria de Transportes e Trânsito. No ano passado, foram três mortes em 12 meses. A Prefeitura quer implantar novas ciclovias. Enquanto isso não acontece, o comportamento de motoristas e ciclistas pode ajudar a reduzir o número de acidentes. Confira na reportagem de Eliane Anjos. Entre 4h30 e 5h da tarde, pelo menos 10 ciclistas passam pela Avenida Martins Júnior, no Jardim Bela Vista. É gente passeando, indo para a escola ou voltando do trabalho, como o seu Antônio José dos Santos. Aos 60 anos, ele pedala há três décadas e nunca teve um acidente de trânsito. Apesar de não usar nenhum item de segurança, respeita a sinalização e não se arrisca. Eu ponho o braço para o lado, ele está sabendo que eu vou entrar para lá. Se eu vou reto, eu ponho o braço para frente. E foi assim ou assim. Na rodovia eu tenho medo sim. Por quê? Eu tenho medo porque os carros não respeitam a gente, como a gente precisa. E também a gente está errado, porque praticamente é proibido andar em rodovia. Experiente, o seu Antônio sabe que não pode pedalar em trechos de rodovia sem acostamento ou sem via duplicada. Esse medo faz sentido. Em Guarulhos, cerca de 40% das mortes de ciclistas acontecem em rodovias. Teve um acidente há pouco tempo, foi divulgado na mídia, no trevo de bom sucesso. Poucos metros dali existe a ciclovia e o munícipe insistiu em andar no lugar não apropriado. E no ano de 2017 tivemos três acidentes com mortes na cidade. Dois em rodovias, local proibido para bicicletas e apenas um dentro da cidade. Só que esse dentro da cidade também foi um horário perigoso na madrugada e a região bem escura. Para aumentar a segurança dos ciclistas, a Secretaria de Transportes e Trânsito pretende ampliar o sistema de ciclovias e implantar ciclorotas em Guarulhos. Temos o Corredor Santos Dumont em execução, que é o corredor de ônibus, para acelerar o transporte público na região. E a gente incluiu a ciclovia nessa obra. É uma diretriz do prefeito. Ele quer que faça um estudo interligando todas as questões de bicicletas da cidade. Muitos ciclistas vêm da região central até o aeroporto. Então eles andam por caminhos que não são ideais para o ciclista. E a gente desenvolveria a ciclorota, indicando o caminho ideal para ele chegar até o aeroporto. Itens de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, ajudam a proteger o ciclista. Mas o maior aliado para evitar acidentes é o comportamento de ciclistas e motoristas. A bicicleta é um meio de transporte. Então, você para atravessar, você tem que descer da bicicleta, atravessar na faixa. Sempre seguir o mesmo fluxo do trânsito, sempre do lado direito. Os motoristas, quando vêem um ciclista, tem que manter uma distância de um metro e meio do ciclista também. Porque não é só encostar no ciclista. O próprio deslocamento do ágil pode derrubar o ciclista também. Outra estratégia é a educação no trânsito, oferecida às crianças guarulhenses na cidade de Mirinha Ayrton Sena, que fica no Parque Fracalanza. A gente leva as escolas municipais, escolas particulares, para conhecer uma forma segura de andar de bicicleta. Lá tem algumas ruas internas, onde a gente mostra semáforo, horários, tudo ideal para a criança conseguir passar isso em casa. A gente leva as escolas municipais, escolas municipais, escolas municipais, escolas municipais.